Agora eu trago notícia no ar pra você aí de casa, olha só, a Prefeitura de Arassatuba publicou o aviso de licitação pra reconstrução da ponte que dá acesso ao bairro Água Limpa. A gente falou sobre isso bastante no SBT Interior, viu? Segundo a Prefeitura, todas as licenças ambientais já foram emitidas e só falta contratar uma empresa pra fazer a obra, que vai custar cerca de 300 mil reais. As empreiteiras devem apresentar as propostas no dia 9 de abril. Essa ponte, gente, foi destruída pela chuva no comecinho do ano e isso tem prejudicado e muito os moradores da região, principalmente os produtores rurais, que estão tendo que dar uma volta bastante grande pra escoar a produção. Bom, a previsão é que a obra fique pronta em até três meses após a assinatura da ordem de serviço.